Em Governador Valadares, a Polícia Militar foi informada sobre uma pessoa com envolvimento no tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi concluída com duas prisões e também apreensão de entorpecentes em uma boneca. Você não entendeu errado, estava escondido em uma boneca. O cabo Adjarme Ramos participou desta ação que foi lá no bairro Santa Rita e tem outros detalhes pra gente. Diante de uma informação que haveria uma traficância de drogas numa residência na rua Vestas Laubras, fazendo o patrulhamento na região, deparamos com uma mulher saindo dessa residência em atitude bastante suspeita. Fizemos a abordagem dessa senhora e foi localizado numa bolsa de uma criança com uma arma de calibre 38 municiada em condições de uso. Nesse momento, ela falou que o traficante, o dono da arma, estaria na casa citada, na residência citada, e que ele teria pedido para que ela retirasse a arma de casa e escondesse em outro local. Fomos até a residência e deparamos com ela aberta. Escutamos barulhos de alguém em fuga, fizemos o adentramento e localizamos em um apartamento vazio esse indivíduo debaixo da pia, o qual franqueou a entrada no apartamento dele e alegou que a droga estaria escondida dentro de uma boneca. Angariamos essa boneca e visualizamos que havia 31 pedras de crates prontas para comércio e uma pedra maior ainda a ser fracionada. Foi feita a prisão de flagrantes dos dois e conduzido até a delegacia. Está aí o trabalho da Polícia Militar.